Sejam bem-vindos a Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Guilherme, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Estabeleça metas para o que fazer antes dos 30 anos nesse Nerdologia sobre as conquistas de Alexandre o Grande. No Nerdologia de História, publicado em agosto de 2021, vimos a infância e ascensão de Alexandre o Grande e um pouco do contexto do reino da Macedônia que ele herdou aos 20 anos de idade, junto com o reino, Alexandre herdou um exército experiente e organizado, para por em prático o plano que era o grande objetivo do seu pai e dele, a derrota do Império Persa. Primeiro, ele enviou uma missão com 10 mil homens, liderada pelo general Parmênio, para Anatólia, na atual Turquia. No mesmo ano, Dario III chegou ao poder na Pérsia. O objetivo da missão Macedônia era aproveitar a crise de sucessão persa e organizar uma revolta das cidades com população grega que estavam sob domínio persa. A missão, entretanto, não tinha muito prestígio político, devido à desconfiança em relação ao novo rei Alexandre. Após alguns sucessos iniciais, a missão fracassou e parte do exército foi derrotada por uma força persa sob comando de um general grego, Menon de Hodes. Alexandre, então, decidiu pela invasão em larga escala. Ele designou o general Antípatro como regente na Macedônia e, em 334 a.C., aos 22 anos de idade, invadiu o Império Persa e os persas enviaram um exército para deter Alexandre. Comandado pelo sátrapa Arcites, auxiliado por Menon de Hodes, o exército persa foi formado por tropas de toda a Ásia Menor, com cerca de 30 mil homens, incluindo 4 mil mercenários gregos. Menon defendia uma tática de enfraquecer os macedônios aos poucos, destruindo suprimentos, sabendo que o enorme exército macedônio precisaria obter água e alimentos das terras invadidas. Arcites decidiu por outra tática, de deter Alexandre logo de uma vez, em uma grande batalha. Isso era justamente o que Alexandre queria. E, logo após a invasão, ele comandou apenas a vanguarda de seu exército, desejando um confronto rápido. Na Batalha do Grânico, Alexandre derrotou os persas usando um riacho para atrasar os persas, sofrendo pouquíssimas baixas. Nessa batalha, Alexandre demonstrou algumas das características que fazem parte de sua imagem até hoje. O uso do relevo local em suas táticas, o uso de ordens detalhadas para cada uma de suas unidades militares e o fato dele se comprometer pessoalmente no combate. Nada de comandar de longe. Até por isso que ele dava instruções detalhadas, já que estaria ocupado combatendo a cavalo com sua unidade de elite, os companheiros. As vitórias militares de Alexandre também foram méritos do seu círculo mais estreito de comandantes e amigos, que, mesmo muitas vezes não entendendo o pensamento visionário do rei, seguiam fielmente as táticas determinadas e sabiam gerenciar suas forças. Esses comandantes de Alexandre se dividiam em dois grupos. Os mais velhos, amigos de seu pai, como Parmênio e seu filho Filotas, e Antígono Monophtalmo, e os mais jovens, que cresceram com Alexandre, como Seleuco, e os comandantes de cavalaria de sua guarda pessoal, como Ptolomeu, Pérdicas e Eféstio. Com a vitória no Grânico, Alexandre agora precisava atacar a frota naval persa, que tinha superioridade no mar. Por isso, ele iniciou o cerco da cidade de Alicarnasso, importante porto e base persa. E quem comandava a cidade? Menon de Rhodes. Alexandre tomou o porto, mas Menon, ao bater em retirada, iniciou a conquista das ilhas do Mar Egeu. Mais que isso, ele começou a tramar com líderes de Atenas e de Esparta uma revolta contra os macedônios. Para a sorte de Alexandre, Menon morreu em batalha. Se não, Alexandre teria que bater em retirada para sufocar uma revolta grega e a história poderia ter sido bastante diferente. Alexandre aprendeu a lição e mudou seus planos. Em vez de ir direto ao coração do Império Persa, ele seguiu suas conquistas pela costa do Mediterrâneo, tomando as cidades portuárias. Nesse processo, ele cortou o Nogordio, cuja lenda dizia que quem desatasse o nó seria o rei de toda a Ásia. Alexandre simplesmente cortou o nó, dizendo que não importaria como o nó fosse desfeito. Posseiormente, em Issu, uma cidade estratégica perto da atual fronteira entre Turquia e Síria, Alexandre travou sua segunda grande batalha contra a Pérsia, a primeira em que o exército persa era liderado pessoalmente por Dario III. O exército persa tinha o dobro do tamanho do macedônio, e, em um terreno montanhoso de pequenas trilhas, avançava pela retaguarda de Alexandre, que conseguiu dar a volta e forçar a batalha em um campo reduzido, diminuindo a vantagem numérica persa. Alexandre usou uma tática que o consagrou. Seu flanco esquerdo permanecia indefensiva, com a infantaria uma informação de falange, usando longas lanças, atraindo o inimigo, até que sua cavalaria avançava pelo flanco direito, fazendo uma curva dobrando ao centro do campo de batalha e dividindo as forças inimigas. Sofrendo apenas 452 mortos, Alexandre venceu a batalha e Dario fugiu, a primeira derrota persa sob comando do rei na história. Além das baixas persas, Alexandre tomou o prisioneiro à família de Dario III. Ele as tratou com muito respeito e futuramente se casou com uma das filhas de Dario. Alexandre também recusou uma oferta de paz de Dario III e seguiu seu caminho de conquista. Primeiro, o custoso cerco da ilha de Tiro, que durou sete meses. Alexandre ordenou a construção de uma passarela e, enraivecido pela resistência, ordenou o massacre de todos os homens da cidade e a escravização das mulheres e crianças. Posteriormente, tomou a cidade de Gaza e avançou pelo Egito, onde foi recebido como um libertador, coroado como faraó e aclamado filho do deus Amon. Ele reformou templos egípcios e a coleta de impostos, além de organizar guarnições pelo território. Principalmente, ele fundou a mais conhecida Alexandria, cidade de Alexandre. Sua ideia era fundar cidades planejadas que serferiam de centros de governo e de cultura e, embora a egípcia seja a mais conhecida, foram 31 Alexandrias em 12 países atuais. Do Egito, Alexandre partiu para a Babilônia, onde enfrentou Dario em combate novamente, em Galgamela, considerada uma das batalhas mais decisivas e impactantes da história. O exército persa era possivelmente três vezes maior do que o Macedônio e Alexandre repetiu a estratégia de isso, dessa vez ainda mais ousada. Ele teve a chance de perseguir e até mesmo capturar Dario, enquanto o rei persa fugiu, mas mensageiros de seu flanco esquerdo, comandado pelo general Parmênio, pediram por reforços, afirmando que os macedônios estavam quase cercados. Alexandre decidiu retornar e manter seu exército unido, concretizando sua vitória. Outro episódio dessa batalha foi que uma unidade da cavaleira persa tentou resgatar a mãe de Dario, mas supostamente ela se recusou a partir com eles. A vitória possibilitou que Alexandre tomasse a rica cidade da Babilônia, a Benciopotâmia e a parte ocidental da Pérsia, com os tesouros de Susa. Alexandre ainda impôs uma grande derrota ao exército persa na estrada para Persépolis, tomando ainda mais tesouros e saqueando a cidade, que foi incendiada, possivelmente de propósito. Alguns relatos falam que Alexandre se arrependeu da destruição causada. Para Alexandre se consagrar rei da Persa, entretanto, existe um problema. Dario III estava vivo e ainda tinha um exército. A estratégia de Dario era realizar uma guerrilha contra as forças de Alexandre, nas montanhas do nordeste do atual Irã e da Báctria, mais ou menos o atual Afeganistão. Após uma conspiração, o sátrapa Besso matou o rei e tomou poder. Alexandre ordenou o sepultamento de Dario III com todas as honras. Ele fez isso não apenas para ser magnânimo, mas porque, pelo costume macedônio, o sucessor da coroa organizava o sepultamento de seu antecessor. Ou seja, ao sepultar Dario, ele se projetava como seu sucessor e rei de todo o Império Persa. Considerando Besso um surpador desleal, ele o perseguiu e ordenou sua execução. Para derrotá-lo, Alexandre e seu exército tiveram que cruzar as montanhas do Inducux, uma viagem difícil e custosa. Suas expedições pela Ásia Central expandiram os domínios do seu império, fundando várias Alexandrias. Aos 27 anos de idade, Alexandre conquistou quase todo o mundo que ele conhecia. Agora, ele tinha um império para administrar, intrigas palacianas e relações pessoais para lidar, e também ambicionava mais conquistas e riquezas, desejando partir rumo à Índia. Mas isso vai ficar para outro Nerdologia. E lembra que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora. E fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia Criminoso sobre os crimes da Rua do Arvoredo, perguntaram se o caso de Porto Alegre poderia ser uma inspiração para a história de Swinney Todd, mais conhecido pelo filme de 2007, com Johnny Depp no papel principal. Na verdade, o barbeiro demoníaco tem origem a uma história serial publicada no Reino Unido na década de 1840, 20 anos antes dos crimes da Rua do Arvoredo. E muita gente de Porto Alegre comentou com passagens de sua própria infância, ouvindo histórias e até ameaças sobre virarem linguiça. Comportem-se, mas fiquem tranquilos já que ninguém virou linguiça. Quer dizer, provavelmente, melhor não arriscar. E aqui no Nerdologia vamos entrar em um breve recesso nas duas últimas semanas de 2021. Desejamos um feliz ano novo para todos vocês, e um Nerdologia de história novinho estará no ar no dia 4 de janeiro de 2022. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre Grandes Conquistadores e até a próxima.